Dia a dia J Mais. Oferecimento Hiper Pharma. Aqui você é hiper. Olá, hora de passar o dia limpo. Os projetos que tratam do reajuste salarial do magistério público e os planos de carreira dos agentes socioeducativos e dos policiais civis aqui de Santa Catarina foram aprovados na sessão ordinária de hoje da Assembleia Legislativa. Projeto de lei complementar que trata do plano de carreira e vencimentos dos agentes socioeducativos da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa foi aprovado em plenário. A criação de uma legislação específica para os agentes é necessária por conta da transformação dos agentes penitenciários em policiais penais, cujo plano de carreira foi aprovado recentemente pela Assembleia. Representantes da categoria comemoraram a aprovação da proposta. Agora a gente praticamente tem uma lei de carreira, sozinho. Estamos caminhando e vamos fortalecer a nossa categoria, né? Essa lei, ela estabelece, é o mesmo molde da polícia penal, né? E que prevê tudo. Questões de salário, de carreira. Com debates intensos entre os parlamentares e com a presença de professores nas galerias do plenário, o projeto que trata do reajuste dos salários do Magistério Público foi aprovado pelos deputados com emenda substitutiva global encaminhada pelo governo. A alteração possibilita que os níveis de habilitação de ensino médio, licenciatura curta, plena ou graduação e especialização tenham um reajuste maior do que o proposto inicialmente, passando de 10% a 23% para de 20% a 37%. A emenda também aumenta em 20% a gratificação para diretores escolares. A deputada Luciane Carminati apresentou quatro destaques ao projeto e todos foram rejeitados pelos parlamentares. Termina aqui? Não termina aqui. A nossa luta continua. Nós estaremos, nos próximos dias, no próximo ano, retomando todos os debates, inclusive cobrando do próprio governo aquilo que foi mencionado pela liderança que o ano que vem vai se discutir o Vale Refeição, que está congelado há 10 anos. O Comitê Estratégico de Retomada das Aulas Presenciais indicou que Santa Catarina deve ter 100% dos alunos em sala de aula a partir do início do ano letivo de 2022, que na rede estadual será em 7 de fevereiro. Para isso, o Comitê autoriza o atendimento presencial nas escolas sem a exigência do distanciamento mínimo entre as carteiras em regulamentações que serão publicadas nas próximas semanas. A Câmara de Vereadores de Três Barras aprovou o orçamento do município para o ano que vem. O valor total estimado é de R$ 105 milhões. Deste valor, R$ 87,8 milhões serão distribuídos entre as secretarias municipais. R$ 275 mil irão para o Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 9,8 milhões para o Fundo Municipal de Saúde e R$ 6,9 milhões para o SAMASO, Serviço Autônomo de Água e Saneamento. Das pastas da administração Luiz Timoguiri, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte é a que vai receber o maior valor, R$ 27,5 milhões. O Fundo Municipal de Saúde vem logo de seguida com R$ 27,3 milhões. Já a Obras terá R$ 17 milhões de orçamento. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho